Lançamento em março de 2025, só terá o Wayland? Essa é uma boa pergunta, tá no ar ainda, né? A proposta que estão fazendo é de tirar o arquivo, vou até mostrar aqui pra vocês. Então, na pasta UserShare Accessions, são todas as seções de x11 que tem. Então, aqui, minha instalação é muito simples, tem o Gnome Classic, tem o Gnome. Vocês veem que eles têm dois arquivos cada um, vou até aumentar aqui. Não tem muito segredo, vamos abrir aqui o Gnome.xorg.desktop. O que tem aqui? Bom, o fato de estar na pasta XSessions, significa que é uma seção x11, certo? Aí tem o nome e as traduções, uma porrada de tradução. E aqui no final é que tá o negócio importante aqui. Essa seção, o que que faz? Quando você entra no GDM, coloca a tua senha e seleciona Gnome no xorg, ele vai executar isso daqui. É isso que inicia a seção do usuário no x11. O GDM sabe que xSessions, tudo que tá dentro dessa pasta xSessions, é do x11. Então, ele vai abrir com x11, vai criar o servidor x11, vai executar o servidor x11, depois vai executar o Gnome Session. Tem uma coisa muito parecida pro Weyland, o Weyland Sessions, tá vendo? Mesmo esquema. Os arquivos .desktop que tem dentro dessa pasta são das seções Weyland. Então, você vai ter a mesma coisa aqui, ó, Gnome.desktop e o Gnome.weyland.desktop. O fato de tá dentro da pasta Weyland Sessions significa que é uma seção Weyland. Então, vamos abrir aqui. Gnome.weyland.desktop. Vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. Um monte de tradução. E aqui no final, ele roda Gnome Session. Mas por quê? Porque o GDM já sabe que essa é uma seção Weyland, então o que que ele faz? Se prepara pra iniciar uma seção Weyland e depois no final, roda esse programa chamado Gnome Session. Que é o que executa todas as coisas da seção do Gnome. Executa o Gnome Shell, executa uma porrada de coisa. O código do X11 não tá em nenhuma dessas duas pastas. Isso daqui é só pra aparecer no menuzinho que tem lá no GDM. Aquele que fica no cantinho direito inferior. Como vocês podem ver, isso daqui é só um arquivo de texto com o nome da seção e o que que executar. A proposta pra 2025, se eu não me engano, é remover só esses arquivos de texto aqui. Não remover código do X11. O item lá, Gnome no X11 do GDM. Na prática já é muita coisa, né? Mas não significa que o código do X11 tá sendo removido do Gnome. E é muito fácil pra uma distribuição, como vocês podem ver, é muito fácil pra uma distribuição só ir lá e colocar esse arquivo de novo. Essa proposta pra 2025 é de baixíssimo risco. Que é só tirar arquivo de texto de uma pasta específica ali pra não aparecer no menu. A proposta de tirar efetivamente o código do X11, ou seja, fazer o Gnome Shell e o Mutter só conseguirem executar via Wayland. E a única forma de usar programas em X11 é via X-Wayland. Isso tá em aberto ainda, ninguém sabe exatamente quando que vai acontecer. Não tem nada de tirar X11 termo vago assim, não rola. Querem tirar, é só o arquivo .desktop que fica na pasta X-Sessions. Pra que o menu do GDM não mostre a opção Gnome no X11. Que já é uma grande coisa. Ninguém tá se enganando em relação ao impacto disso, né? Mas, dentro do grande esquema das coisas, isso é emoção minúscula. Você tá removendo um arquivo de texto que fala que existe a opção X11. Então o código ainda tá lá e caso dê tudo errado, você só dá um revert, coloca os arquivos lá. Não precisa nem modificar sistema nem nada, entendeu? Só colocar os arquivos de volta que vai aparecer o negócio de volta. Eu vi muita gente surtando com duas premissas que estão erradas. A primeira é que tirar o suporte ia retirar todo o código do X11, sim, imediatamente. E não é verdade. Pelo que eu entendi, a proposta era tirar só esses arquivos desktop aqui da pasta X-Sessions pra não aparecer lá no menu do GDM quando você tá fazendo o login. Ou seja, você só consegue logar na seção Weyland. Caso seja necessário, você copia esse arquivo lá e vai aparecer o menu de novo. Você vai conseguir entrar no Gnome X11 tranquilamente depois. Segunda coisa que eu vi o pessoal surtando, que eu acho que tá errado também, é que tudo relacionado a X11 ia parar. Como se a galera fosse tirar não só o ato de logar numa seção X11, mas também tirar, por exemplo, o X-Weyland. O que não faz sentido nenhum, né, gente? Ninguém tá cogitando tirar a X-Weyland de forma nenhuma. A existência do X-Weyland é especificamente pra que a gente consiga fazer a migração do Weyland. Pra Weyland, mais fácil. Faz sentido nenhum a gente ir lá e tirar um pilar da migração. Mas assim, os planos ainda estão no ar, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Eu acho que foi uma proposta razoável ficar aí um tempo, colocar a informação de que a planejância, sinceramente, não mostrar mais essa opção já, acende a luzinha amarela pra muita gente, aí a galera vai correr atrás do prejuízo. Ou portar os aplicativos pra X11, ou pelo menos testar no X-Weyland e ver o que tá quebrado, etc, etc. E aí quando for a hora de tirar mesmo o código do X11, ou seja, o Mutter e o Gnome Shell não conseguem mais ser window managers, né, não conseguem mais trabalhar sob o X11. Eles só conseguem ser o compositor Weyland, aí o negócio vai ficar mais feio. Mas, até onde eu saiba, não tem uma data definida pra que isso aconteça.